E salve, salve galera! Beleza? O Ale aqui na área trazendo pra vocês a segunda fatia de pizza. Se liga, vamos lá rapaziada, a missãozinha aqui da semana marota, visite o chalé aconchegante todos os dias até encontrar uma fatia de pizza. Já pegamos uma ontem, agora vamos pra segunda fatia, tá rapaziada? Então vamos vir aqui até o chalé, vamos entrar aqui, tá? E no sofá, aqui ó, entre o Jonesy e essa linda garota está a segunda fatia de pizza. Então, pegando aqui, você vai fazer o segundo e amanhã a gente pega o terceiro aí rapaziada e finaliza essa missão, beleza? Bom, se esse vídeo te ajudou mano, me ajuda com o seu like e sua inscrição rapaziada, é muito importante, tá? O meu código de apoiador é o wally-gameplay, nos apoia e eu preciso muito do seu help me dar esse presentão de Natal e de Ano Novo sendo o nosso apoiador, beleza? É o wally-gameplay e está fixado pra vocês aí no chat, certinho? Então é Wilson, eu vou ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima, tchau, falou galera, te amo junto.